Sim, estou mandando corajoso lá no Imortal e jogando com esses personagens aí de gosto duvidoso. Nesse vídeo, o protagonista será o Queen de Araúne. Passei ele pra level 80 e eu joguei um tiquinho com ele, mas esse tiquinho eu gostaria de passar essa experiência pra vocês do como é que foi. Porque até mesmo, né, na live que eu tenho gravado com eles, vai sair duas lutinhas aqui com Araúne. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Neng San, que você é a Wake. Então bora conferir aqui o Araúne. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida sobre o Araúne, pra não ficar muito repetitivo, eu vou deixar indicado nos cards a review do Araúne, caso fique alguma dúvida sobre como ele funciona e você não entendeu na gameplay. Então o meu Araúne tá com esses upskills, tá com esses status e teve uma flopagem aí, tá? O Araúne, infelizmente, eu esqueci de upar o oitavo sentido dele, galera. Então vamos conferir agora o oitavo sentido dele todo, né? Mas se vocês quiserem ver da gameplay, volta o vídeo aí pra vocês avaliarem melhor. E agora vocês vão conferir como que vai ficar os status dele com o oitavo sentido full, né? O que que eu consegui melhorar ele aí na conta. Então beleza, o Araúne é um personagem que, sei lá, ele parece ser interessante, que ele é uma espécie de controle aleatório com cura. Só que o que que acontece? Nas gameplays que eu joguei, infelizmente, testei, talvez eu trago uma gameplay futura quando ele ficar tudo 5, tá? Mas teve um problema de, da guilhotina falecer assim, ó. Muito rápido, véi. E aí você não fica curando tão bem assim. Porque pra ele ficar curando, a guilhotina tem que tá em campo. Ele é mais ou menos a vibe do Orfeu, quando o inimigo ataca, ele causa dano. O Araúne, ele, quando o inimigo ataca, você cura. Então ele pode ser um curandeiro, o meu tava curando flopadíssimo, 7.500. Mas, sei lá, né? Talvez melhorou agora. Eu não cosmei ele como curandeiro também. Cosmei ele como debuffer, né? Que eu iria acertar aí o provoke dele, né? Que a guilhotina herda o acerto de status dele. Mas você pode colocar subs de cura e tal. Ou pegar aí, por exemplo, um livro de cura cheio de acerto de status. Enfim, né? Dá pra você melhorar a cura dele acima do meu, que é a cura base dele aqui, ó. Tá 3%, beleza? Mas o Araúne, ele pareceu um personagem até divertido de jogar. Obviamente, ele vai estar muito atrás de Hypnos, Saori, né? Como curandeiro. Ele é um personagem mesmo, dá pra brincar. Ele vai provocar os inimigos aleatoriamente. E é isso que o Araúne faz, né? Mas vocês vão ver agora a gameplay dele. Ele em ação no corte da live. Inclusive, se você não me acompanha lá nas lives, link na descrição no canal NemLives, no YouTube, nem PlaySS, lá no Twitch, pra você me ver ao vivo. Sendo que elas ficam gravadas lá no canal NemLives. Todo meu DG no mês tá no YouTube, né? Que eu só jogo o DG praticamente em lives. Restante, só faço 3 diários offline, beleza? Mas antes, com a presente aqui, o corte da live. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E após a luta, eu volto aqui pra dar minhas considerações finais pra vocês. Ué, eu não sei, assim... Todo mundo dizendo, eu não sei não. Vejo um tanto de gente, tá bem balanceado. Eu já apresentei a enquete no canal, a galera ainda tava lá, acho que 70% da enquete que eu fiz, falo que queria pegar o Abafka. 70% não é pouca gente. E aí, deixa eu ver, eu posso provocar alguém aqui, o que que eu poderia provocar? Vamos provocar o Aldeba Divino? Parabéns, provocou ninguém. Mas vamos ver se esse Tanato vai tacar aí, hein? Ele pode usar skill 2 dele, isso, usar skill 2 deles. Hum... Hum... Eu vou buffar aqui o Hypnos. E aí? Oroca monomu! Baca! Orede dojé! Ó, toma um ataque aí, ó. Vamos ver quanto que ele vai causar. Caramba, 7 mil, velho. Multiplicador aqui é 350%, esperava mais que 7 mil, hein? Onde o Jeff falou, se eu pegar o Abafka eu vou. O problema mesmo vai ser o upar, porque meus livros estão em pouca quantidade, vou guardar pra Persephone. eu vou lançar um deslibro né mas eu acho que eu vou fechar o bafo que é 3453 aí eu fecho o treinamento dele né 3453 vamos dar outro ataque base aqui vamos voltar aqui no moço vamos provocar o chum nossa senhora o negócio é aleatório hein galera o negócio é aleatório ele provocou o doku é tipo assim ele provocou o quinto ele vai dar ataque base de novo caramba causou mil de dano só o meu tanato acho que vou faltar nato aqui nós vamos falar o hipnus porque vão precisar de cura né agora o ataque tosco de novo oito mil e crito ainda eles tem um tourão para tirar da tripadeira velho a beleza a gente já vai incluir na tripadeira de novo tem que esperar o o canato estourar né velho a pele já colocamos o espirito aqui dentro vamos invocar aqui de novo provocou o doku gamô no doku né gamô vai do ataque em área de novo não nossa agora foi na corrente do chum né parabéns foi na corrente do chum olha se sobreviver a gente vai dar um um buff aí já está aqui em área hein poxa foi hein vai elimina esse chum olha o deva só não pode eliminar meu cano né olha meu cano vai virar lindo nossa senhora cara se não eliminou o chum chum estava sem vida ali se não me engano velho como assim cinquenta três livros jeff sendo que um ss sempre o número fica par achando essa contagem sua aí errada hein a percéfono acho talvez deixar ela 5522 estou pensando em deixar a percéfono 5522 vamos ver talvez 5533 aproveitar já o engajamento ah velho olha o tanto que esse touro tá batendo velho que loucura e aí 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 se ele resetar o meu hipnos eu faleço né então deixa até aí mas isso aqui vamos provocar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bater no Seafro aí, ah não, tem um Xion ali também, né, beleza, então aqui a gente vai no Tanatão, ó, eu não vi o Kim que curou, ó, deixa eu ver aqui a velocidade de um Kim que vai curar, ah, ele curou 7.500, hein, vamos lá, o Devil Divino, vai atacar, vamos ver o que que ele vai curar agora, curou o Doku, nem viu tanto que ele curou o Doku, o que? A gente fica percebendo quem que o Aura Oni vai tá curando, o bom que ele, como que fala? Não perde vida, né, então eu perco tudo, só tancar tudo, que aí vida segue, ixi, para, velho, caramba, 10.000, que maravilha que ele bateu, a Juni faleceu de novo, mano, mas tá tenso, hein, olha a diferença do meu PV pro PV do inimigo, o meu Tanatos tá com o buff de Doku, velho, e eu tenho redução de dano da Juni, tem redução de dano do Aldeba, né, mas enfim, o Aldeba não é como eu tô estudando assim, não, hein, nós vamos colocar aqui no Xion, então, o problema que jogar com Queen aqui, sou, é, ah lá, de ridículo ali, ó, o problema de jogar com Queen, é porque o Tanatos, o Orfeu tá explodindo a guilhotina dele, velho, tem que banir o Tanatos e o Orfeu pra jogar com ele, não dá, o Tanatos vai estourar e vai demolir a guilhotina novamente, ó, ele deve curar aqui o Doku, né, então vamos bufar aqui o meu Hypnos vai virar lendo na próxima rodada, tá, beleza, dormiu, cara, não sei nem pra onde foi parar a guilhotina, cara, complicado manter essa guilhotina viva, velho, é complicado manter essa guilhotina viva, só que aí eu tenho que fazer o que, eu tenho que fazer times, eu vou ter que banir o Tanatos, vou ter que banir o Feu, e ainda tem que banir a Comandante Pandora, é o tanto que eu tenho que banir o Misericórdia, a guilhotina tá indo agora, vai atacar a Queen, ó, vamos ver, né, se eu consegui dar kill nesse, nesse Tanatos aqui, ah, pelo menos eu dei kill, deu pra sobreviver aqui, mais um tiquinho, vamos usar essa guilhotina maldita aqui de novo, ó, deu ridículo no Doku, beleza, mas aquele Afrodite ali protegido vai ser foda, cara, eu esqueci de colocar a arma aqui, que o Barra Dupla faz o que? Ah, eu bufei o Tanatos, então o que eu vou fazer, eu vou diminuir o ataque do Afrodite, né, vou nerfar aí todo mundo ali de atacante físico, a guilhotina sobreviveu, ó, e eu tô curando a guilhotina, e o Afrodite vai acertar a guilhotina, olha só que maravilha, beleza, só tem que tancar, né, cara, como eu vou eliminar essa Afrodite, eu tenho que eliminar o Afrodite, beleza, olha, sobrevivi, galera, sobrevivi, então, aqui, tá bom no Doku, ah, sério isso, cara, morre, demônio, mas o nosso carinha ali vai mitar, vamos colocar aqui no Afrodite, caso sobreviva, né, cara, só mita aqui, isso aí, cara, provocou ninguém essa guilhotina, sério que a guilhotina provocou ninguém, vou de novo diminuir o ataque da galera, já dei dois hits, né, no Afrodite ali, ah, é, além de, eu tô debufando ele duas vezes, né, tem o debuff, dos 50%, e tem o debuff do, do, do Jacinto, beleza, tanquei, cara, isso, olha só que perfeito, agora a gente vai aqui, ó, no, nesse carinha aqui, ó, aí, ó, e, ó, a gente vai vencer com o Auraune no time, cara, a gente vai vencer com o Auraune no time, porque aqui, é, só agente cabuloso, só agente cabuloso, vamos ativar até mais uma cura aqui, colocar mais um selo, vamos causar um daninho nele aqui, vamos usar mais a guilhotina, provocamos, provocamos, guilhotina é cabuloso, ah, isso aqui tá muito engraçado, tá muito engraçado, vou até bufar o do, o carinha aqui, vamos aí, mais um ataque, ó, 12 mil, incrível, vamos agora, atacar o imortal, né, que o shield dele tá assim, não dá mais, meu campo também, tá cabuloso de dano, vamos provocar, provoquei, agora tô 100% provoquei, vencemos, Jaraune, cara, vencemos, Jaraune, ó, nem full 5 tá, galera, nem full 5 tá, então, considerações finais, sobre o Araune, então, referente ao, para ele, para vínculo, não vai ter ninguém, ninguém assim, interessante, né, tem vínculo com o Araune, infelizmente, ao contrário do Valentine, que inclusive, eu trouxe a gameplay dele, anteriormente, que se você não viu, a gameplay do Mito Valentine, vou deixar nos cargos também, se vocês quiserem ver mais PVP, com personagens estranhos, flops e alternativos aí, e referente a casa, ele só tem a pior casa do jogo, então, você ter um Araune, na sua conta, assim, aí, pelo desespero, não vale a pena, ele não vai beneficiar, ninguém, no momento, talvez, no lançamento, de futuros espectros, né, a galera de Sapuri, a exclamação de Sapuri, talvez, essa turma de Sapuri, pode ter, vínculo, com o Araune, pode ter vínculo, com o Valentine, que eles não tem vínculo, com ninguém, então, acredito, que eles possam ter vínculo, com mais personagens espectros, beleza, mas, tirando isso, no momento, Araune, é aquele personagem, que você tem que ficar, desesperado, para melhorar, algum outro personagem, ele não melhora, ninguém, coitado, porque até mesmo, ele foi, um dos últimos espectros, a serem lançados também, mas, é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi um pouquinho, da gameplay do Araune, comenta aí, você curtiu, você não curtiu, você tem alguma estratégia, que você utiliza, com a Araune, comenta aí embaixo, quem sabe, você me inspira, a trazer um novo vídeo, com ele, imitando melhor, do que, nessa gameplay, né, mas, é isso, o que importa, galera, é que eu venci, eu venci, o Araune, quem aí, vence o Araune, não sei, se alguém já venceu, o Araune, eu venci, é o que importa, beleza, então é isso, para mais vídeos, que vocês estão ligados, vai ter alguns indicados, nos casos, como o do Valentine, vai ter esses aí, na tela também, e até o próximo vídeo, valeu e fui. E aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho